O meu nome é Miguel, Valério, sou diretor técnico da farmácia Oliveira, em Barcelos. As farmácias, felizmente, como hoje em dia, mesmo com a pandemia, têm uma procura muito grande. E, portanto, acaba sempre por haver um aglomerado de pessoas e então é preciso criar uma organização de filas ou uma organização de atendimento e o gestor de filas, nesse sentido, vai melhorar bastante. E, portanto, hoje em dia há soluções como esta que permitem ter uma agradabilidade visual ao público muito melhor. Estes quioscos, o que está na Oliveira, o que está na Isabelina, que foi posto à posterior e também na outra farmácia, que nós estamos na Pauvo, na Moreno, um desenvolvimento que eu tive lá com vocês e que acabou por nos permitir combater algumas debilidades que nós vimos noutros quiosques. Os outros quiosques, por norma, são muito estáticos e têm umas linhas, umas barras. O que nós tentamos fazer com os nossos foi alterar essas barras para quadrados, permitindo ter uma leitura mais fácil dos utentes, porque grande parte dos utentes que recorrem às farmácias têm uma idade mais avançada e às vezes têm dificuldade na leitura e, portanto, queríamos criar uma coisa mais intuitiva e, portanto, era algo que não era tão bom no anterior, algo que passou a ser mais fácil e mais prático de utilizar nesta. E, portanto, nesse sentido, foi a melhoria que nós conseguimos, foi mesmo no quiosque, foi com uma grande dificuldade visual dos nossos clientes. Com a evolução que fizemos nestas farmácias, que era de obras e que também tiveram o quiosque incluído, quisemos criar a gradabilidade de atendimento desde o momento visual, em que a pessoa está nas farmácias, desde a música, o ambiente que também é perfumado, tem um aroma próprio e o quiosque faz parte desse sentido de decoração, que também tem um aspecto que vai de acordo com as nossas cores, com o papel de parede que também temos. Isso tudo acaba por criar um bom atendimento à partida e uma fidelização do cliente à farmácia. Depois, o atendimento, sendo mais organizado e as pessoas mantendo uma espera mais organizada e mais agradável, permite estar mais tempo na loja, sem estar, provavelmente, preocupado se está a perder ou a ganhar a vez e permite também aqui uma gestão de prioridades interessante, porque nós, existem as prioridades normais por lei e nós introduzimos outras prioridades também nossas, uma segunda prioridade, no fundo, para produtos que já saíram, por exemplo, pessoas que já vêm à farmácia, já que compraram o produto e o produto não estava cá e vieram cá levantar e ter uma prioridade, uma segunda prioridade. E, portanto, toda esta gestão foi criando um melhor atendimento, um atendimento mais assertivo e sem os percalços que existem às vezes, quando as filas são mal organizadas. No início foi difícil, toda a gente ia usar a mudança e, portanto, também tivemos essa situação aqui. Tivemos até de modular um bocado a nomenclatura que estava no quiosque, porque algumas pessoas não entendiam ou percepcionavam com o que nós queríamos dizer, mas a partir do momento que fizemos essas afinações, tínhamos submenus que também eliminamos e, portanto, deixaram-se de fazer sentido, mas sim, hoje em dia, a aceitação é alta. Sim, estamos bastante satisfeitos. A assistência remota é eficaz, é rápida, funciona bem. O facto de ser próximo da farmácia também é interessante, o que não seja um fator decisivo, mas sim, estamos bastante satisfeitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.